Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu Oi, 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 novinha tua E desce até o chão 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 Onde as novinhas rebolam Bola E desce até o chão 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 It's second kill It's second kill Tchau. 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 Vem finna do the deal No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Asa you are Asa you are